Antes desse vídeo começar, eu preciso dar um alerta, um aviso. Não assista esse vídeo aqui comendo, é só uma dica. Dito isso, bora pro vídeo. Fala povo, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu sou o Tio San e é um prazer ter vocês por aqui. Antes de fato daqui começar, aperta aí nesse botãozinho vermelho de se inscrever, já deixa o like e também me segue no Instagram. Eu nunca pedi pra vocês me seguirem no Instagram assim no começo do vídeo. Quer dizer, eu acho que eu já pedi, mas eu não me lembro. Mas me segue lá pra um dia a gente chegar a 100 mil seguidores no Insta. Já pensou? Caraca, ser famoso no Instagram. Enfim, já falei demais. Bora chamar o Tio San do CXS, porque tem coisa ruim pra gente ver. Tio San modo Picking Blinders tá chegando na área. Oi, prazer, eu sou o Tio San e ó, cabelinho na régua, estilo Picking Blinders. Tá diferente do cabelo convencional que tava muito grande. Mas é isso, velho. Que vocês tenham medo de mim agora. Olha a minha cara de bravo. Na moral, né, velho? Cadê o Polvinho, mano? E aí, Polvinho? Como você tá? Você tá bem, velho? Você tá de boas? Seguinte, eu já adianto. Se você estiver comendo, se você estiver pensando em comer ou algo que seja relacionado a comer, não faz. Eu juro que é. Eu passei mal lá num vídeo que eu vi, porque não dá, velho. Não, é sério. Não pode ser normal alguém ver isso, se divertir, achar normal, coisa do tipo. Mas bora. Chega, chega de enrolar, velho. Tamo aqui na conta do Nicocado Avocado. É um nome difícil, mas tenho medo dele, velho. Eu tenho medo, gente. Ah, velho. Se prepara, mano. Oh! Ah, mal! Shh! This is your fault, Missy Two-Shoes. Apparently, I'm famous on TikTok, and nobody even told me I'm calling my attorney, and Nancy is gonna file. Can you help me? Shh! This is your fault. Onde é que o mundo vai parar, velho? Eu tô com um assustado, mano. Sério? Tá, esse daqui foi ele dançando. Meio vergonha? Sim. Eu tô gravando. Chega aí, mãe. Aparece no vídeo. Você já apareceu? Minha mãe invadindo. Minha mãe invadindo o vídeo bem quando a gente tava reagindo. Onde é que a gente vai fazer? 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 Fica pior. Fica pior. Fica pior. Papa John's Pizza. Tô com nojo, mano. Meus olhos tão doendo, chefe. Eu não sei o que eu falo, mano. Eu só consigo chorar no banho. Ele não tem só uma conta no TikTok. Ele tem um canal no YouTube também com 2 milhões de inscritos. Tá bem aqui. Nicocado Avocado. 2 milhões de inscritos. E ele faz nada mais, nada menos que um conteúdo de mukbang. Ou seja, pra quem não sabe, não faz ideia o que é isso. Comer pra caralho. É ASMR comendo pra porra. É essa a definição. Tá, velho. Eu não consigo, mano. Olha isso, chat. Ó. É eles comendo pra porra. Esse é o conteúdo que o Nicocado faz. É comendo pra porra. Isso é um papo. Não é brincadeira. Mas por que, velho? Por que no TikTok e na vida é estranho, mano? Olha isso, velho. Não é normal alguém comer tanto assim, mano. Não é. Não é, velho. Mas por que é isso, mano? Não entendi porra nenhuma. Tá em inglês, velho. Eu desisto. Estou indo pra minha voz do lo-fi. Porque eu não aguento mais ver e não entender nada. E ficar. Vocês acham isso engraçado? Não é engraçado, mano. Não é engraçado, velho. Eu desisto. Eu vou embora. Foi esse o react de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Ou menos do meu cabelo. Picking blinders. E vou embora. Tchau, gente. Beijão. Tenho mais o que fazer do que ficar vendo essa meia. Tá. Agora que eu vim pra voz do lo-fi. Eu decidi um pouco mais a fundo pra saber quem o Nico é. E, moleque. O pouco que eu vi, além do medo que eu fiquei depois de ver os vídeos, como vocês puderam ver. Eu fiquei com medo em si do cara, velho. Só pra vocês terem ideia, e sem se aprofundar tanto, eu descobri que o Nico já se envolveu em muita treta. Desde tretas envolvendo strike. Pois é. Ele dava strikes em canais que faziam compilados de vídeos dele. E depois, olha que engraçado. Olha que genial. Que 100% não hipocrisia. Ele tretou com uma youtuber chamada Veronica Wang, que também é de Mukibang, igual ele faz comendo pra porra. Porque ela fazia o mesmo. Ela aplicava strikes em outros canais de compilados que faziam vídeos dela. O que, convenhamos, é algo bem hipócrita do lado do Nico. Porque ele brigou com uma criadora por fazer algo que ele também faz. Não faz sentido nenhum. Depois disso, ele se envolveu em uma outra treta com uma youtuber chamada Stephanie Su, também de Mukibang. Que carai. Parece que os youtubers desse gênero, além de comer pra poxa, querem comer uns aos outros, mano. Sério, é treta atrás de treta. E essa treta era porque o Nico fazia toda uma chantagem emocional na Stephanie. Porque a Stephanie já fez vídeos com a Veronica. E na época, as duas, elas tinham vídeo juntos. Mas elas tinham tretado por algum motivo besta. Parece que a Veronica não quis pintar o cabelo, alguma coisa assim. Daí o Nico ficava chantageando a Stephanie mentalmente pra ela dar um expose na Veronica. O que eu nem preciso explicar o quão bosta é isso, né? Imagina, você tá de boas assim. Tem uma tretinha, mas não quer expor nada, porque tá tudo bem. E aí fica alguém falando, não, você tem que dar expose. Meu Deus, arruinar a carreira da pessoa. E em vídeo ele ficava, não, você tem alguma coisa pra falar? Tipo, querendo que a Stephanie desse o expose sem ela querer. É bem merda. E eu não vou muito a fundo sobre isso, porque já faz tempo. Por isso eu deixo aqui a recomendação do vídeo do Wolf e também do Gianluca. Os dois fizeram vídeos muito bons sobre o assunto, há cerca de um aninho atrás. Então tá aí na descrição, beleza? O ponto que eu quero chegar é que o Nico, ele não bate bem na cabeça. Não porque ele tem algum problema e, meu Deus, tem que se tratar, garota. Nossa, tem que ser ruim, mano. Mas é porque ele se perdeu no personagem que ele criou. No passado, ele era bem de boas. E vendo que personagens davam certos, esses personagens mais malucos, ele inventou essa pessoa problemática que come, fica fazendo graça, jogando comida na cara, exagerando pra cacete. E simplesmente com o tempo ele se perdeu. E eu, real, eu não acho graça, eu sinto nojo e vergonha assistindo o que ele faz. Mas se tem gente que gosta, aí já não é comigo. Tem doido pra tudo, né? Até porque em relação ao conteúdo que eu vi, por mais que vendo eu queira me jogar no rio, ainda assim eu não vi nada de errado, além de vergonhoso. E se ele fez algo de errado, vocês deixam aí nos comentários que eu não sei. Real, não faço ideia, véi. E é isso aí, velho. Sei lá, vocês me pediram nos comentários, e esse daqui é o meu react sincero do Nico. Se vocês gostaram ou não, pra mim tá de boas. Agora eu vou parar de gravar, vou ali chorar no banho, porque meus olhos, eles estão sangrando até agora. Valeu, falou, e é nóis, e até a próxima. Se vocês quiserem vídeos mais nesse estilo de reação e a gente comentando sobre a pessoa, tá de boa, pra gente tá aparecendo aí uns fofoqueiros falando da vida dos outros mesmo, mano. E é isso, fui. Beijão, chega de falar, tô cansado. Fui, beijo, beijo, beijo. Fui, beijo, beijo.